Música Nossos estreitos mudaram, com mais inovações e tecnologia. Música Mas o que eles tem de diferente? Nova cabine, excelente acabamento, ótimo isolamento, plataforma plana e ajuste da coluna. Música E o melhor desses tratores está nas manobras. Música Com o novo design, o trator ficou ainda mais ágil, com menor raio de giro. Música O gráfico exemplifica quanto aumentamos a capacidade de manobra de nossos tratores. Música Em câmera lenta, você percebe melhor o que os nossos tratores podem fazer por você. Música Os fruteiros Valtra tem robustez, praticidade, facilidade de manutenção e ótima serviçabilidade. Música Desenvolvemos os tratores Valtra para deixar do jeito que você precisa. Música Série A3F O melhor para o mercado mais seleto. Música 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 Música